Música Rezados mesários e mesárias. Esse material foi produzido para auxiliá-los em situações mais delicadas durante o período de votação. Serão demonstradas situações em que o eleitor de boa-fé tenha convicção de que digitou corretamente os números na urna, mas na tela surgiram outras informações. Algumas situações podem até parecer ficção, mas esse material foi elaborado a partir de fatos reais. Música Mais uma situação simples, tão simples que será apenas comentada. O eleitor fica tentando votar e não consegue. O presidente de mesa já fez as verificações. O eleitor está no cargo em que deseja votar, os dados confere com a lista da cabina. Então, o presidente percebe que o eleitor está dando toques na tela da urna. Após conversar com o eleitor e identificar o problema, basta orientar ao eleitor que usa o teclado da urna e mencionar que a tela do terminal do eleitor não é de toque. Ah, agora deu certo! Música 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 Música